Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e sou conhecida aqui no YouTube como professora do amor. E hoje eu quero responder de maneira carinhosa o Evandro, que me mandou e-mail, me mandou comentário nos vídeos, me mandou mensagem lá no Instagram. Então, Evandro, recebi sua mensagem, peço até desculpas por ter demorado para gravar. E o Evandro me escreveu o seguinte, professora, eu sou deficiente físico, não ando nem falo explicado. Estou com 27 anos e não sei chegar em uma mulher para paquerar. A senhora pode me orientar? Veja, Evandro, eu quero aconselhar você a entrar nas redes sociais que foram feitas para pessoas que têm deficiência física. Então, tem muita gente que se gama em pessoas que sofrem, que têm algumas limitações físicas e eles entram nesse aplicativo. Gente, eu descobri um aplicativo que está bombando nesse meio e muitas pessoas estão encontrando o que eles costumam dizer. Há uma gêmea, cara metade, pedaço da laranja. E qual é esse aplicativo? Ó, é o Devotee. D-E-V-O-T-E-E. O símbolo costuma ser azul e vermelho. Devotee. Então, nesse aplicativo que tem esse nome, você entra lá no Play Store, tanto tem para Android como tem para o outro, né? Que eu até esqueci aqui, não me lembro se é iOS que eles chamam, mas tem para as duas versões. Então, você que está assistindo esse vídeo, que tem alguma deficiência, tem este aplicativo que foi criado especialmente para as pessoas que sofrem de deficiência física. Eu encontrei também uma comunidade no Facebook, sou deficiente, sim. Se você digitar bem assim, sites de relacionamento para deficientes físicos. Nossa, Evandro, você vai encontrar um monte de gente, de sites, e tem um outro aplicativo também que eu não trouxe aqui para vocês, porque não é tão famoso. Eu trouxe um melhor, mais um que está bombando mais, mas se você digitar no Google, vai ter um monte, tanto de aplicativo, como de sites, de relacionados. Então, é muito bom você entrar, ser verdadeiro, contar suas dificuldades e ir à luta. Porque quando a gente é verdadeiro, é autêntico, a gente atrai pessoas verdadeiras e autênticas para a nossa vida. Então, peço a você desculpa por não ter mandado a resposta antes. Obrigada por fazer parte desse canal. E para todas as pessoas que me seguem, que têm algumas limitações físicas, eu encontrei esses sites e esse aplicativo. Então, corre para lá. E quando encontrar o amor da sua vida, vem para cá compartilhar com a gente, tá? Um beijo para vocês, minha gente. E até nosso próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, clique no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Deixe o seu joinha. Você conhece algum site? Você conhece algum aplicativo? Escreve aqui nos comentários. Vamos compartilhar. Porque todos nós merecemos ser felizes e ter direito ao amor. Tchau, tchau. E até a aula de amanhã. Tchau. Tchau, tchau.